Pessoal, vamos falar sobre a corrida presidencial, uma pesquisa e mais algumas informações que saíram aí que, de novo, mostram Lula com problema e Bolsonaro ganhando terreno. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por índio vendedor, comunista de IP e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e se quiser me pagar um cafezinho, tem um botãozinho de valeu aí embaixo para isso. Bom, pessoal, começando aqui dando uma outra pesquisa que saiu recentemente do Poder Data, que coloca Lula com 41% e Bolsonaro com 36%. De novo, como eu já falei para vocês, acho que essas pesquisas não querem dizer muita coisa, mas o fato é que a pesquisa deu o mesmo valor da última pesquisa do Poder Data. Já tem Lulista comemorando isso, pelo menos a diferença parou de cair na visão deles. Ainda está bem menor do que era há pouco tempo atrás, aqui dá uma diferença de 5% apenas, mas parou de cair pelo menos. Mas isso daí, sinceramente, é o que eu falo para vocês, eu não me guio muito por pesquisas tão antes das eleições. Quando chegar em junho, julho, a coisa começa a ter algum sentido realmente, mas até lá isso não quer dizer basicamente nada. Agora, de qualquer forma, independente de pesquisa ou não, a situação não está boa na campanha do Lula. Tem tido muita briga lá, porque o fato é que o Lula não consegue fazer a campanha dele, não consegue caminhar. Um dos problemas que está tendo é justamente o Geraldo Alckmin, que meio que foi colocado de lado na campanha. Como eu falei para vocês, eu achei uma jogada excelente do Lula ter colocado o Alckmin como vice. Isso dava para ele uma visão mais de centro, isso pode ser muito explorado e coisa e tal. Agora, para isso dar certo, isso tem que ser efetivamente colocado. E não é o que está acontecendo, ao contrário. O que a gente está vendo acontecer? A gente está vendo acontecer o Lula querendo justificar o Alckmin para a base da esquerda dele, levando o Alckmin para eventos de esquerda e coisa e tal, e coisa e tal. Ao passo que ele deveria estar fazendo justamente o contrário. Ele deveria, para isso funcionar, estar usando justamente o Alckmin para chegar no pessoal de centro. Ele deveria estar sendo carregado pelo Alckmin e não o contrário. Do jeito que está, isso não vai a lugar nenhum. Eu até entendo que isso pode fazer parte da estratégia do Lula. Ele agora justifica o Alckmin para a base eleitoral dele, para acalmar os ânimos dos eleitores dele, para quando chegar mais perto da eleição, ele fazer o movimento contrário e ele começar a ir mais em direção ao Alckmin, às posições do Alckmin. Isso seria a coisa que ele faria de forma mais certeira. De qualquer forma, o Alckmin está numa posição muito delicada lá, porque ele está sendo arrastado para dentro da esquerda e não tem poder nenhum. Ele achou que ia ter algum poder de articulação, de fazer alguma coisa dentro da campanha. E, segundo dizem as pessoas aqui, isso é uma característica do Lula. O Lula é muito centralizador. Tinha que ser comunista. Comunista que adora esse negócio de planejamento central. O cara está centralizando tudo nele e, no final das contas, deixando o Alckmin como nada ali. Se for só isso, só botar o cara lá, só o nome, sem fazer nada, não vai ajudar em nada o Lula, o Alckmin lá. Mas é aquele negócio. O cara está errando? Os caras estão errando? Deixa eles errarem. Que bom que estão errando, né? Parece que tem outros problemas que o pessoal está vendo nessa história toda. Por trás desses erros do Lula falando sobre questão de aborto e sobre outros temas meio complicados, o pessoal tem identificado que isso é coisa que a Janja tem colocado na cabeça do Lula. Ela bota umas ideias lá para o Lula e o Lula vai feliz e satisfeito e vai lá e obedece a ela e fala as besteiras. E o problema disso, vocês sabem qual que é, que na verdade, eu não sei, ela pode ser até uma mulher muito inteligente, mas certamente ela não tem o know-how de campanha que tem toda a equipe do Lula lá em cima disso daí. Também estão reclamando que ela cancelou, ela sugeriu cancelar a ida da marcha dos prefeitos, o que foi algo que a gente falou já ontem isso, mas segundo o pessoal aqui, pegou mal, queimou muitas pontes políticas e também ela não quer a exposição desnecessária. Na verdade, ela quer que ele desista dessa campanha. E se ele está obedecendo a ela, a chance é grande, hein? Pois é, então no final das contas, se Lula realmente iniciar a campanha, ele prometeu que começa dia 5 de maio, está pertinho, né? 5 de maio é o quê? Quinta-feira da semana que vem. Quinta-feira da semana que vem, a gente vai ficar sabendo se Lula realmente vai iniciar a campanha dele. Se iniciar, ótimo para Bolsonaro. É a melhor alternativa. Como diz o Correio Brasiliense, é que o Lula pode reeleger Bolsonaro. E é isso que eu falei mesmo. Eu acho que se Lula se candidatar, é o melhor dos mundos para Bolsonaro. É por isso que eu acho que ele não vai se candidatar, mas pode ser que eu esteja errado, pode ser que ele se candidate mesmo. E se for isso, ótimo para Bolsonaro. Bolsonaro, ele fala que eles apontam aqui para o fato de que a terceira via morreu de vez, e de fato a terceira via já era, não tem mais nenhuma chance. Mas ele mostra um outro ponto aqui que eu achei interessante. Ele falando que o comportamento das lideranças do Centrão nos estados do Nordeste, isso é um ponto crucial. O que está acontecendo lá no Nordeste? O grosso dos deputados lá no Nordeste está apoiando Bolsonaro, independente da política local. Lembra? Havia uma expectativa muito grande no início do ano, quando o Lula estava com 300% das intenções de voto, e ainda não tinha definido ainda os candidatos e coisa e tal. Esperava-se que muita gente do Centrão, principalmente no Nordeste, abandonasse o partido para apoiar Lula. Por quê? Porque o Lula ainda é muito forte lá no Nordeste, então o pessoal quer pegar... O deputado está preocupado nele se reeleger, ele não está nem aí para Bolsonaro ou para Lula no final das contas. Só que o que está acontecendo é o contrário, os deputados estão indo para o lado do Bolsonaro. E eu falei isso. Isso é por quê? Porque eles têm alguma ética, alguma lealdade, não sei o que, não é porcaria nenhuma. Eles estão indo porque eles querem se reeleger e eles acham que essa é a maneira mais fácil de se reeleger, o que mostra que esse pessoal, que não é político à toa, que tem um bom conhecimento da região, e, no entanto, é grande o número de parlamentares daquele grupo que se mantém fiel à campanha do Bolsonaro, ou seja, contrariando a previsão de muitos analistas. Aquilo que eu falei lá no início do ano, na verdade, esses analistas estavam querendo forçar o pessoal, estavam querendo incentivar o pessoal a sair do Bolsonaro e ir para o Lula. Esse era um dos motivos para as pesquisas com 300% de vantagem do Lula. E ele coloca aqui, basta ver como foi esvaziado o jantar com o Lula promovido por Renan Calheiros e Eunice Oliveira. Isso no Nordeste. No Nordeste, em tese, é o centro do curral eleitoral do Lula, onde ele tem quase todos os votos dele, ele não consegue juntar gente num jantar com políticos. O político que é de lá, ele sabe, ele vê o povo no dia a dia. Ele sabe muito mais, isso me dá muito mais informação do que pesquisa. Pesquisa eleitoral, meu amigo, sinceramente, o fato de ele estarem ficando com o Bolsonaro mostra o ponto óbvio. O pessoal já percebeu que até chegar junho, julho, o Bolsonaro já virou e certamente vai acabar ganhando essa eleição. Já virou nas pesquisas por quê? Não porque a gente estivesse atrás antes, mas porque as pesquisas já chegaram à conclusão de que agora não adianta mais mentir muita coisa, vai ter que mentir só um pouquinho para não ficar muito feio lá. E também ele aponta aqui o caso do STF, que segundo ele está jogando a favor do Bolsonaro, está ajudando o Bolsonaro nas pesquisas. E o problema da campanha do Lula, que a gente já falou, que realmente é um problema sério, ninguém está mandando ninguém, botaram um monte de coordenador que todo mundo batendo cabeça, ninguém sabe como fazer alguma coisa ali, porque a verdade é a seguinte, qual que é a pauta do Lula? O que o Lula pretende para o Brasil? Qualquer coisa que ele diga, ah não, eu vou fazer não sei o que lá no Brasil, você pode perguntar, por que você não fez isso na outra vez que você estava aqui? Por que vai fazer só agora isso? Ou seja, a pauta dele é uma pauta, tipo assim, a única coisa que o Lula tem é eu não sou o Bolsonaro, no final das contas. Bolsonaro, você pode criticar ou pode ser a favor da pauta dele, mas ele tem uma pauta, ele quer mais liberdade econômica, ele coloca isso, tentou privatizar um monte de coisa, conseguiu privatizar muita coisa. Se você ver as privatizações da Petrobras, lá das vendas de refinaria, conseguiu fazer muita coisa, menos do que eu esperava, é verdade, menos do que todo mundo esperava, mas conseguiu fazer muita coisa, justamente porque muita resistência política e no STF, por isso que não conseguiu ir além, mas ele tem um plano, ele tem uma colocação, ele bota uma proposta. Qual que é a proposta do Lula? Lula não tem proposta, ele não falou nada, ele falou que vai tirar o Bolsonaro. E aí? Vai desfazer tudo, vai voltar atrás das coisas que o Bolsonaro fez. Será que é isso mesmo? Enfim, o problema nesse pessoal, eles estão achando que é um problema de comunicação, mas eu acho que é anterior a isso, o problema é o que comunicar com as pessoas. E outra coisa que o Bolsonaro já marcou um golaço foi que a União Brasil, pelo visto, já está, segundo o Noblar, já está no bolso do Bolsonaro. Ele colocou aqui no bolso do Bolsonaro porque está querendo implicar que Bolsonaro comprou a União Brasil e coisa e tal, mas na prática a gente sabe que já tinha muita gente na União Brasil que olhou para a situação política e falou, caramba, vai dar ruim isso daqui. Se a gente não apoiar Bolsonaro, a chance que a gente tem é apoiar Bolsonaro. E mesmo assim, eu vou dizer para vocês, é difícil para o pessoal da União Brasil, porque em qualquer lugar que eles forem, eles vão ser conhecidos como o pessoal que traiu Bolsonaro no PSL. E daí, será que vão conseguir alguma coisa? Eu não sei não, né? Mas enfim, de qualquer forma, parece que a União Brasil já acertou com Bolsonaro naquele tema, naquela forma que eu falei com vocês no outro vídeo, que na verdade ele vai lançar um candidato a presidente, que seria o Bivar, mas vai liberar todo mundo para apoiar quem quiser. Então na prática vai todo mundo apoiar Bolsonaro, o Bivar sabe que não tem chance nenhuma, e segundo diz aqui, até ele deve, perto da eleição, ele deve desistir para não sair lá do outro lado com porcentagem irrelevante de votos, mas é isso que eles estão planejando, parece que foi isso que foi combinado com o senador Flávio Bolsonaro. Eu não sei se esse pessoal gosta de falar essas coisas para tentar implicar sujeira na campanha do Bolsonaro e coisa e tal, mas na prática a gente sabe que estava caminhando nesse sentido mesmo a questão da União Brasil. E aí o mais curioso dessa história é o Moro, o Moro está no União Brasil, meu amigo, vai estar apoiando o Bolsonaro, vai ter que fazer santinho, Moro para deputado federal e Bolsonaro para presidente, vai ser lindo de ver isso. Enfim, vai ter uma grande manifestação hoje, ou deve estar tendo essa grande manifestação hoje, eu devo fazer um vídeo sobre isso, mostrando como é que foi aí no Brasil todo, o primeiro de maio vai ter manifestações a favor de Bolsonaro e a favor de Lula, se você está afim de participar, tem aqui os locais, então está falando de São Paulo aqui, mas parece que vai ter em outros lugares também, depois dá uma procurada que está tendo aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.